Jorge Sampaoli chegou no galo, muita gente queria ter esse treinador na temporada, porém o Atlético Mineiro conseguiu contratar o gringo e ainda faltam alguns reforços para que o Sampaoli feche o seu time, ele é chato na busca por alguns reforços e ainda faltam alguns caras e no vídeo de hoje a gente vai entender quem são esses caras, quais posições o Sampaoli ainda quer reforçar o time do Atlético, qual o posicionamento de Sampaoli, diretoria e investidores na busca desses reforços e principalmente quem são e o que falta para fechar com cada um deles e quais são os preferidos do time do Atlético Mineiro para essa temporada. Mas antes de começar a falar sobre isso eu vou te pedir, caso você ainda não seja inscrito no canal, vou te pedir, desce ali embaixo, clica no botão escrito inscreva-se e te inscreve aqui no canal, aproveita e ativa o sininho de notificações, tem muito vídeo aqui sobre o Atlético Mineiro então tu vai receber os vídeos do galo aí no teu celular, no teu smartphone, no teu computador, então faz isso, escreve e ativa o sininho de notificações assim que tu recebe os vídeos aqui do canal, faz isso, dá uma força legal para a gente e tu não vai te arrepender porque tu vai receber os vídeos aqui do canal. Feito isso, vamos ao vídeo. Bom, primeira coisa, goleiro, o Sampaoli quer muito um cara que saiba jogar com os pés, que tem essa característica, que pode ficar um pouco adiantado, que se precisar tocar para o goleiro ele vai saber se virar bem. Porém, o Atlético fez um investimento já no gol, né, buscou o Rafael. E o Alexandre Matos falou um pouco sobre isso, não falou diretamente sobre o goleiro, mas deu a entender o que estava falando sobre, porque ele falou sobre uma questão de características, que às vezes o galo tem dois, três jogadores na posição, mas o Sampaoli ainda quer uma contratação por uma questão de característica. E o Alexandre Matos trouxe a possibilidade de aperfeiçoar uma característica de jogadores que já estão no elenco do Atlético. E para mim isso faz total sentido, tentar aperfeiçoar isso no Rafael. E essa parece ser a possibilidade do momento. O galo tentar aperfeiçoar essa saída de jogo com o Rafael, dar a chance para ele agora na volta do Campeonato Mineiro, se der certo manter o jogador aí na titularidade ao longo da temporada e não ir buscar fazer um investimento em outro goleiro. Mas caso não agrade, aí pode ser que o galo busque um goleiro no mercado. E o favorito é Everson, o goleiro do Santos. Foi um pedido do Sampaoli na época para o Santos. O Santos tinha um bom goleiro, que era o Vanderlei, um dos principais goleiros do Brasil. Mas mesmo assim o Sampaoli quis a contratação do Everson para o cara jogar muito bem com os pés, inclusive até bate faltas se precisar. Ele já conhece o treinador, já trabalhou com o Sampaoli. Então claramente ele é o nome favorito nesse momento. Até porque o Santos pode, de repente, negociar um de seus goleiros. Essa é uma possibilidade. No momento, o Santos não vive uma fase tão boa assim. Tem bons goleiros, pode, de repente, negociar um deles. O Everson tem 29 anos de idade, contrato até 2022. Não faz muito parte do perfil dos investidores, porque dificilmente tu vai conseguir ganhar algum dinheiro em cima dele, revender ele lá na frente. Então, de repente, o Galo teria que fazer essa negociação sozinho. Martim Campanha é outra possibilidade. É um cara que muitos falam que ele era a primeira opção do Sampaoli no Santos. Mas o Santos acabou conseguindo fechar com o Everson. Já foi bastante especulado. Já foi dado como certo pela imprensa argentina. Globosport.com recentemente deu ele como descartado pelo Atlético Mineiro no momento. Ele tem 31 anos de idade, goleiro do Independiente da Argentina. Também atua pela seleção do Uruguai. É um bom jogador que realmente sai muito bem com os pés. Tem uma liderança. É um cara já rodado. Um cara que chega e vai conseguir jogar. O Independiente vive uma crise financeira. Isso poderia facilitar o negócio. Ele tem contrato até metade de 2021. E, na minha opinião, isso faz com que o Galo tenha segurado um pouco essa negociação. Ele é o meu favorito. Acho que deles ele é o melhor. Porque ele pode assinar um pré-contrato no final do ano. Ou no começo do ano que vem. Então, de repente, não vale a pena investir no cara agora. Vale a pena pro Atlético Mineiro, pensando em questão de gestão, segurar essa contratação. De repente, tentar um contato com o cara lá em dezembro pra assinar o pré-contrato e fechar com o cara de graça na metade do ano que vem, ao invés de pegar e gastar um dinheiro agora nessa contratação. De repente, vale muito mais a pena deixar o Rafael no gol por enquanto. Tem o Vitor também. E aí, depois, quando o cara ficar livre e tentar negociar e contratar esse cara de graça. Outro nome forte pro gol do Atlético Mineiro, que foi especulado, é Matias de Turo, goleiro da Universidade Católica do Chile. 33 anos de idade. O cara que mais joga com os pés na América Latina, no que cito, na posição de goleiro. Até agora, essa negociação não evoluiu. Não passou apenas de especulação. E é o cara que eu menos gosto de todos eles aí que são especulados no gol do Atlético Mineiro. Porque é um cara de 33 anos que nunca jogou num time do tamanho do Gary. Então, pra mim, não seria a aposta certa apostar num cara que já tem 33 anos, numa posição que é fundamental no time e um cara que nunca jogou num time grande como é o Atlético Mineiro. Agora, outra posição que talvez o Galo busque no mercado é o de meio campo. Assim como o goleiro, também parece que o Galo vai pensar em alguma coisa de ocasião. Principalmente após a saída aí do Cazares ter uma chance de sair do Galo. Se não agora, no final da temporada, provavelmente o Galo ainda não contratou um jogador ali pra função. Tem o Natan que pode jogar por ali e foi recentemente ele contratado. Já tava no time, mas teve seu contrato efetivado com o Atlético Mineiro. Tem o Johan que pode jogar por ali, mas não agradou ali ainda. E tem os volantes, né? Que agradam bastante. Talvez o Galo não jogue com um meia armador, mas sim com dois meias, que no caso seriam os segundos volantes contratados aí pelo Atlético Mineiro. Não parece ser a prioridade no momento da busca do meio campo. Mas tem um nome que agrada muito, que é o de Giuliano, que é o grande nome, uma grande contratação do Atlético Mineiro. O Melin já aprovou o nome, já falou que gostaria, porém ele não decide quem o Atlético contrata, ele apenas faz lá o investimento. e ele acha que essa é a forma certa de negociar. O investidor não fica dando palpite em quem tem que contratar. Eu concordo com ele. Se quer investir, investe, mas não fica dando palpite na questão técnica, porque isso é muito ruim. Deixa quem trabalha com isso fazer. Então, o Giuliano, ele não é um cara do perfil dos investidores, porque já é um cara de 30 anos de idade, mas é um cara que agrada o principal investidor, o principal parceiro do Atlético Mineiro nesse momento. E ele está buscando a sua rescisão contratual com a Unasser, então isso pode acontecer e ele ficar livre no mercado. E aí, de repente, pode ser que nem precise mesmo da ajuda dos investidores para contratar o jogador. Se precisar fazer investimento, acho que o Galo não contrata. Se for só pelo salário, de repente está para negociar até uma ajuda mesmo do investidor nos salários, porque a contratação do Giuliano, sem dúvida nenhuma, no meu ponto de vista, subiria o nível do elenco do Atlético. Eu não vejo hoje o Atlético, com o elenco atual, com o treinador, com tudo que tem, um dos favoritos pelo título do campeonato brasileiro. Eu acho que é um dos times que vai brigar pelo título, mas eu não acho que é o favorito, como é, por exemplo, o Flamengo. Acho que o Atlético não está ainda nesse nível. Pode ser que chegue. Se contratar o Giuliano, aí pode ser que as coisas fiquem diferentes. É um cara ali de radar de seleção brasileira, é um cara já veterano, já experiente, muito qualificado, e que sem dúvida sobe o nível do teu time. É um cara que realmente pode fazer a diferença. A questão é que ele ainda tem muito mercado na Europa. É uma contratação muito difícil, mas alguns acham que o Galo deve, sim, apresentar uma proposta e tentar a contratação do jogador. A última posição que o Galo busca é a de centroavante. Lembrando que o Galo perdeu dois nomes, Ricardo Oliveira e o de Santo, não quis ficar com os jogadores, precisa repor no setor, e é onde o Galo está realmente forte no mercado, é onde o Galo realmente está buscando. E o Fichaú é na Obusto, por quê? Ele é um cara que agrada o São Paulo, tem um estilo de jogo legal, é um cara de movimentação, é um cara paradão, muito pelo contrário. agrada a diretoria do Atlético Mineiro e agrada os investidores, porque é um cara jovem, de 21 anos de idade, que pode ser revendido por muito dinheiro ali na frente. O problema é que é muito difícil fazer essa contratação. O Galo já fez proposta na casa dos 20 milhões, foi negada pelo Tajeres, o Tajeres está resistente, porque tem a procura de times da Europa, fala-se Milan, Roma, Sevilha e Porto, então é uma contratação difícil. O Tajeres definiu um preço que seria de 46 bilhões de reais, um valor muito alto. O jogador tem um poder de revenda enorme, agradaria muitos investidores, porém é visto como uma contratação muito difícil nesse momento. Outros nomes especulados, Eduardo Vargas fala-se que ainda o Galo está monitorando, porém o Tigres não vai liberar sem que haja uma compensação financeira, e aí fica difícil. É um cara que também pode assinar um pré-contrato em dezembro, de repente vale a pena esperar esse cara ficar de graça no mercado. É um cara que não vai contar com a ajuda dos investidores, porque já tem 31 anos de idade. É o meu favorito, eu acho que de todos eles é o que me agrada mais para jogar com o Sampaoli no Atlético Mineiro, mas eu acho difícil fechar essa contratação agora. Outro nome é o de Eduardo Sacha, do Santos. O Galo ainda monitora esse jogador, ele foi muito bem com o Sampaoli, até no primeiro momento ele não jogou com o Sampaoli no Santos, o Sampaoli não deu muita moral para o Sacha. Eu achei estranho, porque o Sacha, acompanhando ele aqui de Porto Alegre, faz total o estilo do Sampaoli, porque o seu jogador de movimentação, que joga pelos lados, joga por dentro, joga como segundo atacante por dentro. Então eu pensei, pô, esse cara está bem com o Sampaoli. Não se deu no primeiro momento, mas depois o Sampaoli viu ali as cadernetes do Sampaoli, e deu uma oportunidade para ele. O Sampaoli tem 28 anos de idade, tem contrato com o Santos até metade de 2022. Eu acho o Sacha um bom nome, porém eu acho que não sobe tanto o nível do time assim. Eu acho que ele chegando hoje no atual Língua Atlético, brigaria sim por titularidade, mas ele não é um cara que super desencanta, não é um cara que vai fazer total diferença no time. Ele é um cara bom, agrega, pode ser titular, mas eu acho que ele não é um Eduardo Vargas, por exemplo. E por último, Everaldo, ex-chapecoense, fez um bom brasileiro pela Chape o ano passado, atualmente joga no Japão, no Kashima Anders. Tem 29 anos de idade, tem contrato lá até janeiro de 2022, também é bom, mas eu vejo mais como um cara para elenco, duvido muito esse cara chegar para ser titular do Galo. Lembrando que Marrone e Tardelli também jogam ali na posição, podem jogar ali, mas o Galo realmente está buscando pelo menos mais um nome para o ataque. Bom, comenta aí embaixo o que que tu acha, quem tu contrataria, quem são os teus favoritos. Deixa teu like no vídeo que é muito importante. No sim nas redes sociais. Até o próximo e tchau, tchau.